Falar aqui sobre o Léo Pereira, que vocês viram até dentro daquele carrinho ali. O Flamengo aguarda o Cruz Azul fazer uma proposta melhor pelo Léo Pereira, que é pelo menos 34 milhões. Notícia trazida em primeiríssima mão pelo meu amigo Kleberson, do canal Flá Guerreiro. Agora sobe o som aí para o Paulo Souza no treino do Mengão. Porto dos duelos, mas não é bom. Rápido! Joga mais, joga mais. E o Léo Pereira, que estava ali distribuindo o carrinho no treino, com a intensidade forte, rapaz, sensacional. O Léo Pereira que pode acabar saindo, já que o Cruz Azul do México deve aumentar a proposta, como a gente estava falando. A informação foi trazida inicialmente pelo Kleberson, meu amigo do canal Flá Guerreiro. E o Flamengo pagou 34 milhões de reais no Léo Pereira. E aí se chegar uma proposta perto, próxima de 34 milhões, ou até, acredito eu, de 34, o Flamengo pode acabar negociando, finalmente, o Léo Pereira. A gente teve aí a primeira informação que a gente trouxe confirmada, desde a semana passada, da proposta pelo Michael. Acompanhamos tudo, eu, o Júlio Miguel Neto, a gente trazendo tudo para vocês. O Mauro Santana, todo mundo aqui, o próprio Caemota, todo mundo trazendo muita informação com relação ao Michael. Ontem saiu, né, que o Michael já estava vendido. Não, o Flamengo ainda não bateu o martelo, o Flamengo ainda não anunciou a venda do Michael. O que a gente traz para vocês é que o Michael deu o ok já ao Al-Hilal, já avisou o Flamengo que gostou da proposta. Está aguardando um desfecho do Flamengo na negociação, a Raíssa Simplício está trazendo isso também. Ele abriu mão de 15% que teria direito, né, ele, no caso, o staff dele, no valor que foi oferecido pelos árabes. Então ele abriu mão daqueles 15%. Agora a questão principal é que o Flamengo espera que os árabes paguem por fora os 5% que pertencem ao Goiás, que ainda tem mais 5% do Goiás. Porque se isso não acontecer, o Flamengo terá o lucro mínimo em relação ao valor que pagou pela compra do Michael, tá? Então, nesse momento, o Flamengo quer o valor todo, quer que os árabes repassem por fora o valor referente aos 5% do Goiás, né? E aí as tratativas para o acerto final seguem, pode acontecer no decorrer do dia de hoje, a qualquer momento pode ser anunciado o fechamento. O Flamengo quer que os árabes repassem ao Goiás, por exemplo, o valor de direito fora desses 8,4%, né? Eles oferecem metade à vista e a outra metade daqui a seis meses. Foi mais ou menos... E aí a Raíssa fala que o negócio ainda não foi fechado por um motivo. A grande questão, conforme trouxemos, é que o Flamengo espera que eles passem aí os 5% ao Goiás. Então, a questão é, gente, a informação que passaram para a gente é exatamente a mesma informação da Raíssa. É 47 milhões, 345 mil, talvez 47 milhões, vamos arredondar, é o que o Flamengo quer na mão para ter um lucro em cima do Michael de aproximadamente 10, 9, 10 milhões de reais. O Flamengo quer, então, na sua mão, a diretoria quer esse valor e que os sauditas paguem por fora o Goiás.